A saída daquele estádio, quando o único ruído realmente era o arrastar dos pés, saindo do estádio, era uma dor contida. Eu senti essa dor e continha essa dor e eu, sei lá, mas eu acho que eu estava no meio de todo mundo, arrastando meus pés, não acreditando direito. Eu sinceramente devo dizer que um dos momentos da minha adolescência mais marcantes foi essa derrota. Não tanto pela derrota, pela reação das pessoas e de sentir o poder da decepção que se manifesta pelo silêncio. Isso é terrível.